Para atravessar uma rua movimentada como essa, é preciso ter muita calma e atenção, além de atravessar na faixa de pedestres. Um atropelamento a 30 km por hora tem uma taxa de óbito de 10%. Dobrando essa velocidade a 60 km por hora, essa taxa aumenta para 80%. Só que a pressa, o desrespeito à sinalização e à negligência, tanto dos pedestres quanto dos motoristas, podem causar graves consequências. Se nós analisarmos no dia a dia, o comportamento de condutores e pedestres são extremamente individualistas. A gente coloca as nossas necessidades à frente da coletividade, à frente da questão da segurança. Quer dizer, eu quero menor deslocamento, eu quero chegar antes, em detrimento, muitas vezes, do outro que está ao meu lado. Naquele momento, para passar um pouco à frente do outro, ou para fazer um cruzamento, pode gerar uma situação de insegurança? E a possibilidade do que você poderia estar fazendo naquele tempo que você gastou vindo para cá? A Lei 9.503 do Código Brasileiro de Trânsito prevê três capítulos sobre o comportamento de pedestres e ciclistas relativos à educação no trânsito. Existem as faixas, existem os focos para pedestres, o semáforo para o pedestre, as pessoas, na maioria das vezes, elas não observam, porque ainda existe aquela mentalidade que o pedestre é o que tem a maior preferência e a ele tudo pode. Não, ao pedestre, ele também é um dos personagens do trânsito que também tem obrigações, tanto quanto tem ao condutor. E a ele também é previsto penalidades em função do seu comportamento, da sua conduta. Outro caso é a negligência por parte de motoristas que não possuem habilitação para dirigir. Então as pessoas, às vezes, não conhecem as normas de circulação e de conduta, não conhecem sinalização e estão dirigindo moto e andando, até para realizar suas atividades. Educação é uma palavra importante quando se trata do trânsito. Por isso, o Brasil, associado com a década mundial de ações para o trânsito, criou um programa que interliga órgãos de saúde e segurança, o Vida no Trânsito. No estado do Rio Grande do Sul, as únicas cidades contempladas com esse programa são Porto Alegre, Pelotas e, agora, Santa Maria. No sentido de visualizar onde está acontecendo os acidentes, verificar as causas desses acidentes, principalmente quando acontece um acidente com morte, nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer para reduzir ou, se for possível, eliminar o problema. O programa Vida no Trânsito estabelece uma série de estatísticas e acompanhamentos de acidentes de trânsito. E daí a gente identifica, nesses acidentes, os fatores principais que causam acidentes fatais. Em Santa Maria, existe o programa Educa Trânsito, que está sob responsabilidade da Superintendência de Trânsito e Transportes. Além de promover ações nas ruas com os motoristas, são feitas atividades educativas em escolas. Nós conversamos e debatemos com os alunos sobre as questões principais no trânsito, uso celular, a questão do álcool e direção e drogas, hoje, muito recorrente. Nós temos um programa dentro da prefeitura que faz a coleta de todos os acidentes com danos materiais no município de Santa Maria. Automaticamente, esse programa me dá quais são os locais que são pontos críticos, que acontece o maior número de acidentes e também quais são as causas. E tendo esse programa e esses dados, nós fiscalizamos nesse local com maior rigidez. Pequenas ações, como sair mais cedo de casa, usar rotas alternativas e não utilizar o celular ao dirigir ou atravessar uma rua, já são começo de mudança de comportamento por parte dos personagens do trânsito. Nós conseguirmos reduzir a velocidade nos trechos onde temos mais zonas densamente povoadas, com travessias, com questões de segurança, nós estamos qualificando muito melhor a circulação e tornando, ou seja, diminuindo o potencial de risco. Enquanto a gente está no trânsito, deixar algumas preocupações de lado, para a gente conseguir um bom caminho, né? Para a gente não ficar brigando com todo mundo, enfim. O lema da campanha promovida pelo Grupo de Estudos em Mobilidade, o GEMOB da UFSM, nos dá uma dica. Dirija como se todos no trânsito fossem os seus amigos. Eu acho que esse é o ponto principal, avaliar a nossa conduta como cidadão, pedestre, ciclista, condutor. Avaliar não só o comportamento dos outros, mas sim o nosso comportamento no dia a dia. Porque analisar o erro dos outros, ver o que eles estão fazendo de errado, é muito fácil. Agora, fazer uma reflexão de como eu estou me comportando, do que eu posso fazer, eu acho que essa é a peça fundamental no dia a dia. Obrigado.